Meio Dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Querish, há mais de 60 anos, fazendo parte da vida da nossa gente. E geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Começando o Meio Dia Catarina de hoje, segunda-feira, com muita informação pra você. Nós vamos atualizar sobre os dados do coronavírus aqui no Estado e também falar sobre a continuação da quarentena determinada pelo governador Carlos Moisés. Além disso, vamos falar também sobre as diferenças entre Florianópolis e São José em relação ao decreto do governo do Estado pra abertura do comércio de rua. Fica por aí que tá começando agora o seu Meio Dia Catarina. E Santa Catarina tem 776 casos confirmados de coronavírus. O Estado tem também 24 mortes. Em coletiva, o governador Carlos Moisés decretou a prorrogação da quarentena. No total, 81 municípios têm pelo menos um caso confirmado da doença. Florianópolis tem o maior número de casos. São 177 no total. No sábado, o governo catarinense divulgou que a quarentena foi prorrogada e determinados setores foram autorizados a funcionar com restrições no atendimento. Houve a liberação temporária para o comércio de rua, funcionamento de hotéis, pousadas e similares e a abertura de restaurantes apenas para retirada no balcão. Transporte e shoppings seguem suspensos até o dia 30 de abril. Aulas, eventos esportivos, eventos em gerais e academias seguem suspensos até o dia 31 de maio. Começamos aqui com as novas regras e os critérios basicamente se apoiam em regras de evitar a aglomeração, ou seja, reunião de público. É isso que o governo entende que é grande potencial de transmissão do coronavírus para todo mundo. Então, nós temos que evitar reunião de público, ambientes fechados, locais aglomerados. E durante essa coletiva de imprensa, o governador Carlos Moisés disse que cada município teria a independência para restringir mais o decreto se sentir que é necessário. O prefeito de Florianópolis, logo em seguida do anúncio do governador, também fez uma transmissão ao vivo, afirmando que na capital a quarentena continua por mais sete dias e que o comércio de rua continua fechado. Quero a minha compreensão dos comerciantes em geral. Nós não temos condição nesse momento de liberar. O próprio governador falou, estou liberando, mas os municípios que têm alta incidência de contaminados têm que fazer suas restrições. Florianópolis é o que mais tem em Santa Catarina. A mensagem foi direta para a nossa cidade. Eu não poderia, mesmo sabendo das dificuldades, fazer isso. Hotéis e pousadas. Gente, vocês sabem o cruzeiro que muitos brasileiros, muitas pessoas de Florianópolis participaram? Vou pegar o nome aqui. Costa Fascinosa. 47 pessoas contaminadas de pessoas de Florianópolis que vieram do cruzeiro para Florianópolis. Vocês sabem o que é um hotel ocupado? É quase um cruzeiro. Todos circulando, com refeição no mesmo local, com tudo. Mais do que isso, é um atrativo para o turista vir a Florianópolis. Nesse momento, nós não temos condição. Nem hotéis, nem pousadas estarão fechados em nossa cidade. O serviço público. O governador disse que o municipal poderia, o estadual, iria ver. Aqui em Florianópolis não abre nada que não seja essencial. O governo de Florianópolis também anunciou a compra de 35 mil testes rápidos que já chegaram na capital. A prefeitura comprou 35 mil testes. E não vai ser suficiente para o trabalho. A gente vai precisar comprar mais. Mas só estão deixando estabilizar um pouco o preço para ter condição de comprar mais barato. E essas caixas que estão vendo aqui é um dos modelos de teste. Nós vamos ter dois. Nós vamos ter o teste de PCR, que são os testes moleculares, que traz um resultado mais confiável desde os primeiros dias. E os testes rápidos. Esse aqui são testes rápidos. Só que esses testes, eles só têm um resultado mais confiável a partir do sétimo dia que a pessoa está contaminada. Alguns levantamentos falam de nono dia. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer um chamamento de todas as pessoas que são casos suspeitos, que já estão há mais de uma semana em isolamento, para vir fazer o teste rápido. A prefeitura de Florianópolis também divulgou que esses testes vão ser feitos no sistema drive-thru, em domicílio e também nos postos de saúde. Bom, agora eu vou chamar aqui uma pessoa que você já está acostumada a ver no meio dia, Catarina, que agora está em casa, em isolamento social, mas também está aqui, né, gente? A gente não podia ficar de fora, né, Karin? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo o que a maioria das pessoas também estão fazendo, né, que é ficar em casa, trabalhar de casa, que nesse momento é o que a gente tem que fazer. Ainda bem que tem dois lados da equipe, a equipe que fica em casa, a equipe que vai, no nosso caso, para a TV, como você, como toda a equipe que está aí, mantendo a TV no ar e toda a estrutura para que a gente possa fazer o trabalho dessa maneira. É isso aí, o trabalho em equipe continua assim, né? Um pessoal vem para cá, outros ficam em casa, assim a gente vai revezando. Mas, Karin, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do decreto aí gerou umas discussões, né? Alguns lugares abriram o comércio de rua, outros não, como a gente viu, Florianópolis não abriu. Tem uma situação interessante entre São José e Florianópolis, né? Exatamente, porque bem como vocês falaram, né, esse novo decreto aí do governo, ele dava essa liberdade para os municípios, né, de seguir o decreto ou não seguir o decreto exatamente e aplicar algumas restrições, que foi o que fez o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, como a gente acabou de ver, só que já em São José, a prefeitura resolveu seguir o decreto. Então, hoje pela manhã, o repórter Guilherme Benadir foi dar uma volta pelas ruas para ver como é que foi esse primeiro dia, tanto em Florianópolis quanto em São José. Em Florianópolis, as lojas do comércio em geral não abriram. O mesmo aconteceu com hotéis e pousadas. Isso não evitou o grande movimento de veículos e pedestres no centro da capital. Muita gente já usando máscaras, que serão obrigatórias a partir de quinta-feira, dia 16, conforme decisão do prefeito Jean Loureiro. O TSEM, Terminal de Integração do Centro de Florianópolis, por onde passam por aqui milhares de pessoas por dia, está vazio. E ele vai continuar assim até o fim deste mês, porque segue proibido o transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual para todo o Estado. Em contraponto, o município de São José seguiu à risca as decisões do governo do Estado. A prefeita Adelina Dalponte liberou o comércio de rua. Desde cedo, pôde-se ver todas as lojas abertas, muitos carros e pessoas circulando normalmente pelas ruas. A gente viu uma diferença bem grande ali, né, Karen? Exatamente, mas é sempre importante, né, Ana, a gente reforçar, a gente lembrar que o fato dessa liberação parcial de alguns serviços não quer dizer que a situação esteja normalizada, não quer dizer que o vírus não esteja circulando e que as pessoas não estão sendo contaminadas. Não mudou nada, isso continua. A gente sabe que ainda estamos numa crescente, inclusive num período bastante complicado de contágio. Então, precisa ir à rua de verdade, aí você vai, vai no comércio, vai fazer aquilo que você de fato precisa, mas só se for estritamente necessário e tomando todos os cuidados. Usa a máscara, higieniza as mãos sempre que possível, evita ficar perto das outras pessoas, evita tocar em superfícies sempre que possível também. São esses pequenos cuidados que podem, de fato, fazer a diferença logo ali na frente. Ninguém mais aguenta a quarentena, ficar em casa, o isolamento, mas a gente precisa fazer a nossa parte para que tudo isso passe o mais rápido possível, né, Ana? É isso mesmo, Karen. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue passar por isso de uma maneira mais tranquila também, né? Daqui a pouco eu já volto contigo para trazer mais algumas informações para a gente, beleza? Tá bom, combinado. Então tá. Agora deixa eu falar uma coisinha com você. Você conhece o Telesus, um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidados e prevenções sem que você precise sair de casa. O Telesus une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Para entrar em contato, basta ligar 136 ou acessar o site saúde.gov.br barra coronavírus. Fale também no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou então mande um oi no número de WhatsApp 619-938-0031. E não se assuste se o Telesus ligar para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O Telesus é mais um passo para cuidar da sua saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte, né? Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar em casa. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Meio Dia Catarina, mas daqui a pouco a gente já volta. Meio Dia Catarina E aí